Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 da URCA. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Considere as massas da Terra, MT, e massa da Lua, ML, aproximadamente iguais a 6 vezes 10 a 24 quilos e 7 vezes 10 a 22 quilos, sabendo que a distância entre a Terra e a Lua seja de 4 vezes 10 a 8 metros. Qual é a distância aproximada em relação à Terra que se pode colocar um corpo de massa M, tal que a força resultante sobre esse corpo devido à Terra e à Lua seja nula? Então, a ideia que o problema está falando é exatamente isso aqui. Eu tenho a Terra e eu tenho a Lua. E eu coloquei um corpo aqui a uma determinada distância entre elas. Se a distância entre a Terra e a Lua é d, a gente pode dizer então que a distância entre a Terra e o corpo é x. E entre o corpo e a Lua eu posso dizer que é d menos x, aonde x é essa distância que o problema está pedindo. Então, como ele quer que a resultante das forças sobre esse corpo seja nula, eu posso dizer então que a força da Terra até o corpo tem que ser igual à força da Lua no corpo. Como a gente está falando em gravitação universal, a gente tem que lembrar que essa força é constante universal, massa do planeta maior, massa do planeta menor, pela distância entre eles ao quadrado. Como elas são iguais, eu posso escrever assim. Se a força da Terra ao corpo é igual à força da Lua ao corpo, aqui vai ficar constante gravitacional, massa da Terra, massa do corpo, divididos pela distância da Terra até esse corpo, que eu vou chamar de x ao quadrado. é igual à constante gravitacional, massa da Lua, massa do corpo pela distância do corpo até a Lua, que é d menos x ao quadrado. Note que a gente pode simplificar a constante gravitacional e a massa do corpo. Então, a relação que eu vou ter vai ser massa da Terra sobre x ao quadrado é igual à massa da Lua sobre d menos x ao quadrado. Beleza? Então, agora eu vou organizar isso aí. Aqui, eu posso dizer o seguinte, que massa da Terra sobre massa da Lua vai ser igual a x ao quadrado, divididos por d menos x ao quadrado. Para eu não precisar resolver essa equação do segundo grau, eu posso usar aquele artifício matemático de que, se eu extrair raiz quadrada aqui e raiz quadrada daqui, eu vou eliminar esse d menos x elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim ó, raiz quadrada de massa da Terra sobre massa da Lua vai ser igual a x d menos x. Beleza? Então, agora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser substituir a massa da Terra e a massa da Lua aqui e extrair a raiz quadrada. Depois, eu vou substituir o d e resolver o final da equação. Então, vai ficar assim ó, x d menos x vai ser raiz quadrada de 6 vezes 10 a 24, divididos por 7 né, porque a massa da Lua é 7. Então, vai ficar 7 vezes 10 a 22. Então, a gente pode escrever que x sobre d menos x vai ser raiz quadrada de 6 sétimos vezes 10 a 24 vezes 10 a menos 22. porque a potência, quando vai para a parte de cima da fração, ela vai com seu sinal trocado. Então, a minha relação vai ficar assim ó, vou fazer aqui no canto para ter mais espaço ó, x sobre d menos x vai ser igual a raiz quadrada de 6 vezes 10 ao quadrado, divididos por 7. Então, eu posso escrever assim ó, x sobre d menos x vai ser igual. Aqui, eu posso dizer o seguinte, raiz quadrada de 6 sétimos vai ser igual a 0,86. Aproximadamente tá, vezes 10, raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. Então, a minha relação vai ficar assim ó, x d menos x vai ser igual a 8,6. que multiplica d menos x. Vou fazer a distributiva, eu sei que x vai ser 8,6 d menos 8,6 x. Esse 8,6 eu passo para o outro lado, então vai ficar x mais 8,6 x é igual a 8,6 que multiplica d. O d, ele falou que é igual a 4 vezes 10 à oitava, que é a distância da Terra à Lua. Então, aqui vai ficar 4 vezes 10 à oitava. Então, aqui vai dar 9,6 x é igual a 8,6 vezes 4, isso vai me dar 34,4 vezes 10 à oitava. Então, x é igual a 34,4 vezes 10 à oitava, divididos por 9,6. Quando eu pego 34,4 e divido por 9,6, isso vai dar 3,58 vezes 10 à oitava metros. 3,58 é aproximadamente 3,6 vezes 10 à oitava metros. Por isso que a resposta está na letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. That's OK. 3,58 é